Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó que bonitinha, ó que bonitinha, ó que bonitinha, ó como eu zu bonitinha, ó como eu zu bonitinha, ó como eu zu bonitinha, Kczyler Vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá! Ah, mamãe, ah. Ah, mãe, ah. Ai, ai, minha. Oh, mamãe, oh, mamãe. Oh, mamãe. Mãezinha, eu lavo a minha asa, mamãe. Eu lavo a minha asa, porque eu acho que eu vou namorar. Mamãe, mamãe. Poxa, um pajarinho aqui. Desanimado. Minha asa cortou, porque minha mãe cortou. É, espiguiço de todas asas, espiguiço de todas asas, é, 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 tá certo, tá certo, tá certo, ai eu vim com tão linda de asa aberta, que que eu tô te fazendo? Você é muito linda!